Olá pessoal, eu fiz um trabalho aqui pessoal, como vocês estão vendo aqui esse avião aqui, o rio Araguaia e esse avião, né, passando debaixo da ponte, uma coisa impossível de acontecer. Primeiro porque o Brasil não tem esses aviões, né, segundo porque a ponte é muito pequena pra passar um bicho desse aqui debaixo. Eu fiz uma montagem um tempo atrás de um submarino aqui, e o pessoal pediu pra mim fazer a explanação de como foi feito esse trabalho. Então vamos lá, foi feito através, em cima do programa Photoshop, né, vou abrir aqui o Photoshop, tá aqui. A primeira coisa então, eu tô com ele em inglês aqui, a opção tá em design, vocês vêm aqui em fotografia, tá, que é pra vocês trabalhem aqui com as layers, que são chamadas no português camada. Agora nós temos que ter aqui, as duas imagens, que é a ponte e o submarino. Então vai dar dois cliques aqui no meio do monitor, aí eu vou aqui, eu vou escolher onde é que tá o meu, as minhas imagens, né. Eu coloco aqui na unidade D, deixa eu pegar aqui, tá aqui, imagem 2, deixa eu pegar ele aqui então. Aqui eu vou pegar, deixa eu ver onde é que tá a ponte, acho que tá aqui embaixo. Aqui tá o submarino, né, vou pegar logo o submarino, é esse aqui. Tá, ele veio pra aquele, já criou uma camada aqui, ó pessoal. Então essa camada aqui, vamos deixar ela do jeito que tá. Ó, não vou mexer nela, vamos pegar outra imagem, então vai dar o Ctrl O de Open, Ou se não, vem, fale e pede aqui, ó, Open, né, Ctrl O, que é abrir. Agora eu vou procurar aqui a ponte, onde é que tá a ponte. Eu já deixo um monte de imagens aqui, pessoal, que aí trabalhando com o Photoshop fica bem fácil você chegar e ter um trabalho de montagem pra fazer, já pegar logo e deixar as imagens, aqui já tá a ponte, né, ponte do rio Araguaia. Então o submarino tem que tá aqui, gente. A primeira coisa que vocês veem aqui no, nas camadas, vai desbloquear essa camada aqui. Tem um cadeado aqui, vocês vão dar dois cliques nela e vai dar OK, tá. Então a camada já tá desbloqueada. Aqui você tem o submarino, então vai pegar a ferramenta mover, que é essa aqui, tá. Vai dar um clique nela. Aí vocês vão pegar o submarino aqui, vai clicar, segurar e arrastar aqui, ó, onde tá escrito. Então a ponte da barra e vai trazer pra baixo, sem soltar o botão esquerdo o mouse. Quando estiver aqui, mais ou menos, vocês podem soltar o botão esquerdo, tá. Então aqui nós já temos o submarino posicionado, onde nós vamos colocar ele. Essa, então, aqui nas camadas, nós vamos escrever aqui também, ó, o que vai ser submarino, tá. E aqui é só dar um clique que ele já abre a layer pra você, tá. Isso aqui é simples. Opa. E aqui nós vamos colocar a ponte. Tá. Então aqui nós temos, ó, tá bem distinguida a coisa aqui, ó, ponte e submarino. Que a layer que tá selecionada é onde você vai trabalhar. A layer aqui são as camadas, até que eu tô trabalhando com ele no inglês, sabe. Então eu que vou trabalhar no submarino, porque eu tenho que eliminar esse excesso aqui, ó. Eu tenho que deixar o submarino somente aqui na água. Aí eu venho aqui na barra de ferramenta, vou citar a barra de ferramenta aqui, eu vou pegar a borracha. A borracha, a opacidade dela tá 63%, o flower tá 59%, que é o flower significa opacidade e o flower significa transparência, tá. Então eu vou passar aqui, olha, só pra mim tirar o excesso daqui, dessa parte aqui de cima. Tá. Não pode deixar, se vocês aumentam muito a opacidade aqui, deixa eu só aumentar pra vocês verem como é que vai ficar. Depois eu tiro, aí vai passar aqui, ó, ele vai tirar muito. Tá. Então eu vou dar o Ctrl Z pra deixar do jeito que tava, vou voltar o que tava aqui. A mesma coisa vai ser aqui no Flow, ó. Se vocês aumentam muito ele, vai ficar um trabalho meio estranho, tá. Então eu vou deixar ele aqui do jeito que tava, isso. Aí vamos tirando aqui o excesso, ó. Tá. Tem uns detalhes aqui, pessoal, importantíssimo nisso aqui, ó. Vou aproximar, pra aproximar essa imagem, é só, entre os dois botões do mal, tem uma rodinha aí. Aí é só vocês pressionar ela. Não dá pra trabalhar pra você tirar o suspiro aqui do submarino. Aqui vocês estão vendo que tem dois suspiros, que são essas artes que tem nele aqui. Então vocês tem que trabalhar com essa ferramenta aqui, ó. Que é a ferramenta de corte perfeito. Tá. Essa ferramenta bem aqui, tá vendo? Ela é a canetinha bem aqui, ó. Tá. Ela tá aqui, ó. Ferramenta caneta. Aí você dá um clique. Vocês vão clicar aqui. Vai levar o mouse mais ou menos aqui. Aí aproxima mais, ó. Agora aqui tem que aproximar bastante. Porque aqui nós temos que tirar, ó. Pra não pegar o marinheiro. Aí nós temos que fazer esse recorte todinho aqui, ó. Que aí já é um recorte preciso. E com a borracha você não consegue fazer o recorte preciso. Só com a caneta. Só com a ferramenta caneta, tá. Pra trabalhar em cima desse suspiro. Pra baixar isso aqui, igual eu tô fazendo. Pegando essa mãozinha. Só você manter pressionado aí a barra de espaço no teclado de vocês. Aí vocês conseguem pegar a mãozinha. Sem precisar ir ali na barra de ferramenta pra pegar outra. Ó. Pra pegar outra ferramenta. Eu vou cortar aqui direto. Não pode cortar o marinheiro. Porque aqui tem... Nós temos três marinheiros aqui. Tem que ter muito cuidado pra não cortar eles. Senão fica um trabalho feio. Aqui é um corte reto. E essas imagens eu pego na internet. Tá. Você fala assim. Mas onde é que o camarada tá pegando essa imagem na internet? Você vai lá. Pegue. Aí dá pra você fazer qualquer tipo de montagem. Bem pessoal. Eu vou... Eu acho que aqui já cortou bastante. Que eu queria tirar aqui pra aparecer mais a serra lá do fundo. Que é da imagem original da ponte. Tá. Aí é só vocês verem aqui ó. Veja bem. Eu tô cortando o submarino. Tá. Eu não tô cortando aqui a imagem da ponte. Aí chegou aqui ó. Ele encontrou aqui. Ele criou a bolinha. E aí no botão direito do mouse. Vocês vão dar um clique. Vai aparecer essa janela. E vem aqui ó. Make selection. Se tiver no português. Está escrito é marcar seleção. Vai dar um clique nele. Tá. Aqui ó. O filho de rádio. Tá zero pichel. Isso aqui você... Quando você faz esse trabalho de corte. Você deixa zero. Se você faz um trabalho. Vamos supor. Com o rosto de uma pessoa. Você pode colocar de três a cinco. Tá. Aí vocês dão ok. E vai no teclado de vocês. Dá um toque na tecla delete. Tá. Que aí deleta. Aí é só dar um toque na tecla. Na tecla control. E D. Control mais um toque na letra D. D de dado. Que aí vai tirar a seleção. Olha lá. Que aí tirou a seleção. Agora nós vamos trabalhar. Em cima. Nós vamos retirar esse excesso de água do mar. Que tem aqui. Que é para coincidir com a água do rio. Então vocês novamente. Vou pegar a borracha. Aqui. E pode ir traçando. Pode ir clicando. E passando aqui. Do lado dele. Tá. Eu vou aumentar aqui. Mais um pouco da opacidade. Estou achando. Eu diminui bastante. Aquela hora. Que eu estava achando para vocês. E. O tamanho. Da borracha. O rádio. A gente fala. O tamanho. É essa bola. Que vocês estão vendo aí. Então para diminuir ela. Agora nós queremos ter ela menor. Então vocês dão um clique no botão direito. E vem aqui. Vamos diminuir ele. Então eu diminui bastante. Aqui. Desse tamanho. Tá bom. Aí é só clicar fora. Vou aproximar mais. Que eu quero tirar essa água do mar daqui de cima. Tá. Pé dos marinheiros. Cuidado para não cortar a cabeça do marinheiro aqui. Ó. É só ir clicando e arrastando. Tá. Estou muito próximo. Deixa eu tirar aqui. Agora eu vou tirar aqui dos ar dele. Muito cuidado para não tirar essas bolinhas d'água aqui. Ó. Se não fica feio. Tá. Agora eu vou aproximar. Vou aproximar mais ele aqui. Ó. Na cabeça dos marinheiros. E vou diminuir o raio aqui ó. Tá. Diminui o tamanho dele. Isso. Quando você diminuiu é só clicar fora. Que aí ele já vem aqui para fora. Vou aproximar mais também. Vou diminuir bastante aqui agora. Diminuir mais um pouco. Tá. E agora eu tenho que trabalhar mais aqui ó. Então vocês podem aumentar e diminuir o raio da sua borracha. Para você fazer um trabalho bem minucioso. Para ficar legal no final. Para dar um efeito bacana. Acho que aqui tá bom. Isso. O trabalho de vocês aí. Vocês dão uma caprichada a mais. Porque aqui nós estamos trabalhando. Que é um vídeo aula. Agora eu vou aumentar o tamanho do raio. É só ir no botão direito. Tá. Ó. Tirar aqui mais do submarino. Aqui também. Opa. Vou dar o CTRL Z. Eu tirei muito perto dessa asa aqui. Não é asa não. Esse. Esse treco aqui do submarino. Ó. Isso aqui na verdade. Poderia cortar com a caneta lá. Aqui também ó. Aqui tem que diminuir o raio dele também. Eu tô achando muito grande isso. Agora aqui nós vamos tirar. O importante ó. Submarino que nós estamos trabalhando. Porque senão vocês podem pegar ali o. A ponte. Pra fazer qualquer ponte. Então essa aqui é da minha cidade. Vocês pegam a ponte da cidade de vocês aí. Agora eu vou dar o zoom mesmo. Tá. Então pessoal. No trabalho de vocês aí. Vocês vão caprichar mais. Porque aqui é vídeo aula. Eu só tô mostrando como é que vocês vão. Ó. Tá. Como é que vocês podem fazer. Fazer essa montagem aqui. Tá legal. Aí depois que você. Fizer tudo. Eu vou aumentar a mão por seu marino. Aí vocês pegam a ferramenta mover. Que dá o ctrl T. Mantenha pressionada a tecla ctrl. E dá um toque na tela T. A tecla T. Aí mantém pressionada a tecla shift. E aumenta mais um pouco ele. Que não perde. O tamanho. É só dar o enter. Pega ele. Vai posicionar mais ou menos onde vocês querem. Terminado essa parte aqui. Você pode perceber que o submarino. Tá montado. Tá aqui ó. Agora nós temos que juntar os dois. Pra não ficar assim ó. Um indo pra. Um descolando um do outro. Então deixa ele aqui. Mantenha pressionado o shift. E clica na outra camada. Clicou na outra camada. Vai dar o ctrl E. Pra agrupar os dois. Veja bem que já agrupou os dois. Vocês pensam assim. Ah eu gostaria de colocar meu nome aqui. Pra provar que fui eu que fiz essa montagem. Aí vocês veem bem aqui ó. E pede pra abrir mais uma camada. Tá. Então aqui você cria uma nova camada. Tá. Cria uma nova camada. Você dá dois cliques aqui. Opa. Você dá um clique. Dá dois cliques aqui. E coloca o nome. E dá enter. Então essa nova camada já tá selecionada. Vocês vem aqui na barra de ferramentas. E pega a composição. E pode. Né. Vai escrever o nome de vocês. É só dar um clique lá. E. Aí deu o clique aqui. Eu vou colocar ali o meu nome. Então por exemplo. Se você coloca o meu nome ali. Toledo 2013. Esqueça. Tô fazendo 2013. Terminei de fazer ele pessoal. Vai pegar a ferramenta. Vamos ver aqui. Vai dar o CTRL T. Que é pra selecionar. Mantenha pressionada a tecla SHIFT. Clica e segura e arrasa. Vamos posicionar ele aqui. Mais ou menos. Aí é só dar enter. Aí eu quero dar um efeito nele aqui. Fala assim. Ah. Eu quero colocar um efeito. Deixei legal. Então vem aqui. Onde tá escrito o nome. Vocês dão um clique no botão direito. Aparece essa janela. Vocês vêm bem aqui. Blend opções. Tá. Aí eu vou pegar ele aqui. Vou trazer um pouco mais pra baixo. Eu venho aqui. Tá. Baird Wands Boss. Vou dar um clique nele. E vou dar dois cliques pra abrir. Então eu quero um pouco mais. Eu vou abrir essa janela. De Gross Control. Tá. Que é pra. Pra mim ver como é que vai ficar o meu. O meu 3D. O meu 2D. Aí eu vou. É só você ir escolhendo. Como é que. Que vai ficar. Por exemplo. Eu gostei desse aqui. Aí eu dou OK. Tá. Então. Vai ficar esse aqui. Aqui ele mostrou que tá aplicado o efeito. Ó. O que que você fez lá. Tá. Mantenha pressionar a tecla Shift. Clica no entorno de Submarino. Dá o Ctrl E pra agrupar todo mundo. Tá legal pessoal. E tá pronto o seu trabalho. Agora vocês vão salvar ele. Eu vou dar o Ctrl S. Que eu vou fazer dele no papel de parede. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Eu não quero ele em PSD. Porque PSD. Se é só o PSD. Ele. Não consegue fazer um papel de parede. Então eu vou escolher aqui. JPG. Toda vez que vocês fizeram papel de parede. Salve ele em JPG. Então tá aqui JPG. Vou clicar em salvar. Eu tô pedindo aqui um arquivo grande. Tá aqui. Largo. Significa grande. Ao máximo. Ele salvou o trabalho. Eu vou minimizar ele. Pra mostrar pra vocês. Então eu tenho esse papel de parede aqui. Eu tenho esse aqui. Nós temos não de fazer. Vou dar dois cliques nele. Pra abrir. Ele abriu. Eu não quero que ele abra nesse visualizador. Eu não gosto desse visualizador. Que é foto snap. Então eu vou dar um clique no botão direito dele. E vou pedir pra visualizar no visualizador do Windows. Então tem aqui. Abrir com. Aí nós temos aqui. O visualizador de foto do Windows. Aí ele vai. Ele abriu aqui pra mim. Eu vou dar um clique no botão direito do mouse. Eu vou pedir aqui ó. Definir como plano de fundo da área de trabalho. Eu vou dar um clique nele. Tá. E eu vou fechar ele. Que eu não preciso mais dele. Então tá aqui pessoal. Nosso trabalho que acabamos de fazer ali no Photoshop. Submarinho dentro do Rio Araguaia. Tá. Ficou umas falhas aqui. Mas você. Quando vocês for fazer o trabalho de vocês. Vocês vão prestar muita atenção. Pra não fazer essa falha que eu deixei aqui. Pra ser uma transparência. Fazer um recorte legalzinho. Tá. Que aí vai ficar muito bom o trabalho de vocês. É isso aí pessoal. Forte abraço. Até a próxima.